Olá, inicia agora mais uma edição do programa Câmara em Pauta e nós temos aqui conosco no estúdio hoje o doutor João Etur, que é mastologista e professor da UFSM. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Então, doutor, a gente vai falar um pouco sobre o câncer de mama e a prevenção do câncer de mama agora no mês de outubro rosa, dessa conscientização da prevenção. A maioria dos casos diagnosticados precocemente tem uma grande chance de cura. Então, eu queria saber a importância dessa detecção para a mulher hoje. Como é? Na verdade, a detecção precoce é a única alternativa real que nós temos de cura. É uma doença que não pode ser evitada, mas temos como diagnosticá-la cedo. E realmente, o diagnóstico precoce, ele aumenta significativamente a possibilidade de cura. Mais de 95% das pacientes curam. Em estágio 1, né? Em estágio 1 da doença e que é o estágio que, infelizmente, é menos frequente, especialmente no Sistema Único de Saúde. A maior parte dos casos são diagnosticados em estágio mais tardio, em estágio 2 e 3. Isso, infelizmente, compromete, inclusive, a sobrevida desses pacientes. Como que essa detecção pode ser feita? Na verdade, o exame mais eficiente que existe, Carolina, para rastreio, é a mamografia. Porque a mamografia, ela diagnostica, ela identifica sinais indiretos da doença. Então, existem especialmente os tumores mais precoces, às vezes, muitas vezes, não mostram o nódromo, mas mostram sinais que nos levam, através de outros exames, como o ultrassom, a chegar a esse tumor, biopsiá-lo e fazer um diagnóstico precoce. Só que, para se fazer esse diagnóstico através da mamografia, é preciso fazer a mamografia. E aí, nós temos as questões sociais, que são muito importantes e que provocam uma limitação no acesso a esse tipo de exame. E mesmo aquelas pessoas que têm acesso, e a gente observa isso no sistema privado de saúde, na saúde complementar, muitas mulheres não têm a consciência, mesmo em faixa etária, de risco, não fazer os exames periodicamente. Então, é preciso se investir também nessa questão de estimular as pessoas a procurar os exames. Quem aplica esse exame, essa mamografia? Como é que funciona? Na verdade, o exame, a mamografia, é um exame feito pelo radiologista, é um aparelho de raio-x, com baixa radiação, é um exame muito rápido e fácil de ser executado. Normalmente, a solicitação parte de um profissional, mas já se estuda a possibilidade dos exames de mamografia serem feitos sem a necessidade de solicitação do médico, desde que a paciente se encontre em faixa de risco preconizada pelo sistema único de saúde. Inclusive, existe uma experiência positiva nesse aspecto em Minas Gerais, já acho que há 3, 4 anos, talvez um pouco mais, das pacientes ou das mulheres em faixa de risco fazer os exames sem necessariamente ter que consultar um profissional. Isso aliviaria o sistema, aliviaria o número de consultas médicas e facilitaria o acesso, com certeza. E o exame clínico das mamas também é um exame que pode dar o diagnóstico, como é que funciona? O exame clínico pelo profissional, na verdade, isso é um estudo aqui da nossa universidade, na primeira década agora desse século, na verdade, o exame clínico do profissional, provavelmente dito, contribui muito pouco, foi menos de 5% de todos os diagnósticos de câncer de mama. A maior parte dos casos no sistema único de saúde são observados pela própria paciente, pela própria mulher, maior parte das suspeitas diagnósticas, porém, a maior parte em estágios mais tardios. Então, na verdade, assim, o que funciona é o rastreio mamográfico, que é eficiente, quando é executado, e o exame aleatório. O que é o exame aleatório? É a pessoa criar o hábito, não é o autoexame, né? O autoexame é provado, inclusive cientificamente, que ele não melhora a sobrevida de câncer de mama, ele não melhora o diagnóstico percoce. O que melhora é aquela paciente que tem o hábito de passar um creme, por exemplo, de passar um óleo de banho, né? Esse autoconhecimento faz com que elas detectem, passem a conhecer a sua mama com mais detalhes, né? Elas se acostumam com a sua mama e detectam realmente novos muito pequenos. A questão do autoexame tem um problema, que a mulher, historicamente, ela tem medo do câncer de mama. O câncer de mama é uma doença estigmatizada, uma doença que na cultura popular está relacionada com morte, está relacionada com mutilação. Então, isso, embora hoje já não seja assim, né? Hoje se cura muito câncer, se faz cirurgias menos agressivas, né? Mas na cultura popular existe essa conotação. Então, as mulheres têm uma dificuldade muito grande de fazer o autoexame. Tem mulheres, por exemplo, que passam creme hidratante no corpo inteiro e não passam nas mamas. Isso se vê frequentemente, né? Então, isso inconscientemente é aquele medo de tocar. E muitas dessas admitem que não conseguem fazer o autoexame. Então, um exame aleatório, que seja de uma maneira mais inocente, passar um creme, né? Então, isso realmente melhora a qualidade dessa detecção. Mas aí a técnica seria só passar o creme, assim? A técnica é passar um creme, porque isso é inconsciente. A pessoa que está acostumada a se tocar, isso é inconsciente. Ela passa a conhecer a sua mama mais do que o médico clínico. E que alterações na mama a mulher deve estar atenta, que pode ser um sinal de que indique desenvolvimento de coisa? Ah, retrações de pele, retração de mamilo, né? Abaulamentos, né? Então, muitas mulheres descobrem, por exemplo, o tumor, por exemplo, tomando banho, né? Então, ela está acostumada a passar o sabonete nas mamas e daqui a pouco ela sente um adensamento, né? Então, por isso que eu falei que essa percepção provocada por um exame aleatório, um exame de passar um creme, ela aumenta bastante essa possibilidade de diagnóstico, né? E é um fator válido. E é comprovado cientificamente que o exame aleatório, esse aleatório que eu estou falando é ocasional, ele é muito mais eficiente que aquele autoexame irregular. E como funcionam todos esses exames? Todos esses exames, eles funcionam quando a mulher tem prótese mamária, né? A prótese mamária, por muito tempo, ela, até hoje as pacientes questionam, né? Se tinha como um fator que dificultasse o diagnóstico. Hoje a gente sabe, existem estudos internacionais que mostram que facilita o diagnóstico. Por quê? Em primeiro lugar, facilita a palpação, né? A prótese, ela projeta a mama e a mama envolve a prótese. Então, fica aquela estrutura, a mama, ela afina ao redor da prótese. Então, tumores menores se tornam palpáveis mais precocemente do que uma mama sem prótese, né? Então, na palpação, ela é um fator facilitador, né? Em segundo lugar, em segundo lugar, em questão dos exames da imagem com a mamografia, existem manobras que facilitam a mamografia. Então, se traciona, tem uma manobra que se chama manobra de arcla, que o radiologista, o técnico de radiologia, ele traciona a mama pra frente e consegue identificar a mama. E aí, claro, complementa com o ultrassom, isso realmente se consegue fazer diagnóstico precoce. Repito, o grande problema do diagnóstico precoce do câncer de mama é não fazer a rotina dos exames. Esse é o grande problema que atrasa os diagnósticos. Mesmo em pacientes de nível socioeconômico mais elevado, como eu disse, muitas mulheres, elas não têm o hábito de fazer os exames rotineiramente. Tem problema com filhos, tem problema financeiro, tem problemas com outras questões, né? Então, acaba retardando, faz os exames a cada dois anos, a cada três anos e isso acaba retardando o diagnóstico. Se todas as pessoas, em faixa de risco, fizessem os exames todos os anos, isso realmente diminuiria bastante o número de casos analisados. E quem tem um histórico de câncer na família, tem mais probabilidade de desenvolver um câncer? Com certeza. Na verdade, assim, familiares em primeiro grau, tipo mãe, pai, porque o câncer de mama também surge em homens, né? Mãe, pai, irmãos, né? Isso aumenta significativamente o risco e constitui fator de risco. E eu esqueci de falar uma coisa muito importante. O Sistema Único de Saúde, na verdade, apesar de questionamentos que se faz a respeito da oferta ou da periodicidade dos exames de mamografia, que é a partir dos 50 anos, o Bienal, né? Na verdade, nas mulheres de alto risco, ele preconiza a partir dos 35 anos anual. Então, ele não deixa desassistido a paciente de alto risco, né? E claro que o gestor vai avaliar custo-benefício, tem que se avaliar custo-benefício para atender a maior parcela da população possível, né? Então, por isso que é necessário estabelecer e seguir esses fatores de risco. Então, voltando à questão do fator de risco, então, o familiar em primeiro grau é um fator de risco. Às vezes não existe em primeiro grau, mas existe uma história forte na família. Então, isso leva a se ter uma preocupação, né? Muitos pacientes são encaminhados para geneticistas. Hoje nós já temos em Santa Maria um profissional geneticista no USMI, né? Que veio pela IBCR. E nós já temos esses encaminhamentos, inclusive, no USMI, para essas situações, né? Existe o projeto, inclusive, do ambulatório de alto risco no USMI. Então, esses casos, eles podem ser avaliados pelo geneticista para avaliar o real risco dessa pessoa. Além do histórico familiar e de ser mulher, né? Quais são os outros fatores de risco aqui? Bom, menarca é a primeira menstruação precoce, antes de 12 anos, né? Menopausa tardia, a partir dos 50 anos, né? A reposição hormonal pós-menopáusica, mais de 5 anos, quer dizer, até 5 anos não aumenta o risco. A obesidade pós-menopáusica, isto é, obesidade antes, ela não aumenta o risco, né? Alguns fatores questionáveis, como o uso de mais de 10 anos de pílula anticoncepcional. Só que nós temos que pesar o outro lado, né? Não tomar anticoncepcional aumenta o risco de gravidez, que aí nós temos, claro, uma faixa de mortalidade também, por causa de gravidez. Então, toda vez que se avalia risco, nós temos que avaliar ambos os lados, né? Então, ninguém vai deixar de tomar pílula anticoncepcional por causa do câncer de mama. Tem que tomar pílula anticoncepcional quem precisa, né? Outra questão, idade de gestações acima, a primeira gestação acima de 30 anos. Hoje existe uma tendência, especialmente em pessoas de nível socioeconômico-cultural pouco mais elevado, a tendência é ter filhos mais tardios. E é justamente nessa parcela da população que nós temos uma incidência maior. Não uma mortalidade maior, uma mortalidade menor. Incidência maior em faixa socioeconômica mais elevada. Mortalidade maior em faixa econômica menos favorecida. E, doutor, o que seria a mastectomia profilática e para quem que ela é indicada? Bom, a mastectomia profilática ou redutora de risco, na verdade, é um procedimento agressivo, né? Vamos dizer assim, de última instância, né? Para pessoas que têm um risco elevado e que, vamos dizer assim, se enquadrem nessa situação. Então, a paciente, a mulher, para se ergar nesse procedimento, ela tem que realmente ter esclarecido de todos, do real risco que ela tem, né? Se ela tem, tem que ser quantificado esse risco. E esse risco tem que ser, vamos dizer assim, superior à questão da importância da mama para essa mulher. Então, as mulheres não são todas, vamos dizer assim, favorecidas com esse tipo de procedimento, né? Porque é um procedimento que tem risco, risco de complicações. A maior parte das pacientes perdem sensibilidade, né? Então, ela também, além da questão de risco, ela tem que ser instruída sobre essas complicações, sobre o resultado da cirurgia, né? Algumas mamas são mais favorecidas, outras mamas são menos favorecidas com resultado estético, né? Pode haver necrose, né? Perda de tecido, pode haver perda de prótese, pode haver infecções. Então, a paciente tem que ser esclarecida de todos esses fatores para depois fazer. Realmente, reduz o risco porque nós não vamos ter mais tecido mamário. Mas, por melhor que seja o cirurgião, 5 a 10% dos casos, ou melhor, 5 a 10% do tecido mamário se mantém junto da pele. Então, por isso que esse risco não zera. Esse risco gira em torno de 5 a 10% residual, né? A questão de idade também, se vai fazer a cirurgia, com que idade vai ser feita essa cirurgia, com que idade ela vai ter o risco realmente aumentado, né? Por isso que ela precisa ser avaliada por um geneticista, precisa ser muito bem orientada pelo mastologista, né? Então, não é uma cirurgia padrão, não é uma cirurgia que se faça em todas as pessoas que têm o risco elevado. E, na verdade, a maior parte das mulheres desistem de fazer. Depois de orientadas. Doutor, não existe como evitar, né? Mas existem alguns hábitos saudáveis que a mulher, ela pode seguir para tentar amenizar ou diminuir as chances de desenvolver um câncer? Claro que existe. Na verdade, assim, ó. E isso, cada vez nós damos mais importância para isso, porque tem a ver com outras doenças, na verdade. Então, nunca foi dado muita importância, porque sempre foi algo muito vago. Agora, que a imprensa tem divulgado mais a questão da alimentação, a questão da atividade física. Por exemplo, assim, uma mulher que tem atividade física regular a partir dos 30 anos, ela reduz até em 20% o risco, né? Desenvolver câncer de mama no futuro. Só que isso também diminui o risco de doença coronariana, de outras questões, né? Alzheimer e outras questões, né? E hoje a população cada vez aumenta a expectativa de vida, né? Então, na verdade, isso é muito importante. A expectativa de vida está aumentando realmente muito rápido, tanto que existe toda uma preocupação com o sistema previdenciário, né? Então, na verdade, quanto mais nós vivemos, mais risco de desenvolver qualquer tipo de câncer nós vamos ter. Então, se nós nos preocuparmos mais com alimentação, hábitos regulares de atividade física, isso vai nos favorecer toda a população em nível futuro, né? Então, mas realmente tem fundamento. Hábitos saudáveis de alimentação, né? Perda de peso e atividade física. Porque a atividade física, ela faz com que as células tenham uma movimentação maior, um funcionamento melhor, né? Isso atua fatores protetores no organismo e que favorece, na verdade, todos os tipos de câncer e outras patologias, como eu falei. E o senhor acha que com essa maior conscientização, com a crescente campanha de prevenção contra o câncer do outubro rosa, as mulheres têm se conhecido mais, o autoconhecimento, ele tem progredido com tudo isso? Na verdade, eu acho que sim. Isso, na verdade, é algo que eu sempre falo, né? As campanhas, elas têm que ser realmente instrutivas. Nós precisamos desmistificar a doença. A doença em estágio 1 e estágio 2 é curável. Não interessa se for no SUS, não interessa se for em sistema privado. Ela é curável em estágio 1 e 2. Claro que existem doenças galopantes, que eu comparo com acidentes, que realmente nós não temos controle, mas é uma minoria de casos, né? Então, nós temos que reduzir os casos em estágio 3 e 4, que são os casos mais avançados da doença, né? E a grande diferença que nos separa de países do primeiro mundo, na verdade, não é a forma de tratar qualidade de tratamento. O que nos separa é o número de casos diagnosticados no início e tardio. Então, na verdade, a sobrevida global nos Estados Unidos é maior que no Brasil. Por quê? Porque lá tem muito mais estágios 1 do que nós temos aqui, né? Então, na verdade, se nós trouxermos, fizermos diagnóstico precoce dessas pacientes, nós vamos nos igualar a países do primeiro mundo, né? E para isso, o que nós precisamos? Investimento em saúde, investimento em educação, educação em saúde, investimento em emprego, investimento em renda familiar, né? Então, isso tudo é a base para o desenvolvimento social e a base para o autoconhecimento e também para a prevenção e diagnóstico precoce, aliás, de qualquer doença, na verdade. Então, tá bom. Muito obrigada, doutor João Etur, mastologista e professor do UFSM, pela sua presença aqui conosco no estúdio. Foi um prazer e uma honra. E essa foi mais uma edição do programa Câmara em Pauta, que fica por aqui. Até logo. Câmara em Pauta Câmara em Pauta Câmara em Pauta Câmara em Pauta Câmara em Pauta